Capítulo 22 Pintando 10 Hoje é dia 25 de outubro de 2015, 8 e 48, uma manhã de domingo. Muita coisa ocorreu após o último capítulo. Acho que vou releer o último pra depois falar sobre os fatos acontecidos. Daqui a pouco vou ligar pra mãe e ver se pode buscar o muter. Domingo passado ele ficou aqui o dia inteiro, vamos ver hoje. Agora 11h33, conforme o relógio do notebook. Ainda precisava ler os capítulos anteriores, porém o tempo é incontrolável e meu foco é no presente. Liguei pra mãe e busquei o muter na metade do caminho. Agora já estamos no ciranda. Estou fumando um paeiro e bebendo um café. O muter está brincando com o tablet. Quarta-feira passada conversei com a avó da Kimmelin, porém ela quer que eu vá no forum pra dar pensão. Falei que ontem iria lá levar o comprovante de interesse e o meu lerite pra ela levar pro advogado. Porém pensei bastante sobre o assunto até ontem. O meu filho está aqui e despreciso dar pensão. Porque com minha filha tem que ser diferente. Hoje quando estávamos vindo pra casa, passei em um brechó e comprei 5 camisetas pro muter. Outro dia paguei 10 reais pra cortar o seu cabelo. Fomos voar de helicóptero. Ele tem uma baque nova. Ontem além de um notebook também comprei uma baque pra mim. Saber que um dia vou partir me deixa um pouco pensativo. Porém meus pensamentos vai ficar registrado. Semana passada completei um ano e quatro meses de abstinência do álcool. E o mesmo total de tempo de ateísmo. Agora tenho que lavar a roupa de trabalhar no tanquinho e fazer mistura pro nosso almoço. A que me limpo de estar aqui. O tablet é dela. Pra ter assistência é preciso ter convivência. O que vai acontecer daqui pra frente é responsabilidade minha e das pessoas a minha volta. Talvez sexta-feira vou pra Ribeirão na casa do Danilo eu acho. Lembro que na minha vida aparecem bichos de oito cabeças. Lembro do Valdovino e sua história. Ele teve um filho da qual perdeu contato. A vida nos apresenta situações diferentes a cada dia. Minha mãe mudou de igreja. Antigamente ela frequentava a mundial do poder de Deus. Será valido falar sobre Deus neste trabalho? Penso que sim pois afirmo que sou ateu graças a Deus. Acho que meu filho também vai ser ateu. Inexiste provas sobre um possível criador. O criador da bíblia já foi ridicularizado incontáveis vezes. Como diz um ateu se Deus existe ele é mal pra caralho. Muita coisa tem acontecido na minha vida. Continuo trabalhando na prefeitura. Comprei o tablet e abaquei agora no T-Book. Recentemente emprestei um dinheiro pro Paulo. O Ademilson reapareceu aqui na frente de casa todo zoado. Apenas com um chinelo no pé. Pensando sobre vários acontecimentos formulei uma frase fenomenal e miraculosa que diz assim. Foi as pessoas fracas que me ajudaram a ficar forte. Agora 12 horas e 43 minutos da tarde. Agora 14h32 o notebook está carregando. O tablet também. O moteira está jogando mario no computador grande. O Diego essa morando pra rua eu acho. Minha mãe escurraçou com ele de lá. Pelo fato de ele voltar a usar drogas. É preciso mais do que razão para abandonar as drogas. Daqui a pouco acho que vou chamar meu filho pra ir no Savegnago. Preciso comprar um pacote de arroz. Amanhã voltamos a trabalhar. Hoje acordei muito tarde. Logo termino mais este trabalho. E quem sabe escrevo a parte 2 do livro Apologia à Razão. Pintando o 7 e o 8, o 9 e o 10.